Mas até antes de cair dentro do YouTube, antes de fazer essa pergunta de como você caiu no YouTube, você se sentiu enjaulado dentro do basquete, nessa fase que começou ali a estourar e veio a tensão, né? Os jogos profissionais, como que você tava se sentindo nessa época? Não, quando você tá lá, você não faz ideia que você tá nisso. É esse o problema. Esse é o problema. Você tá fazendo sexta, né? Mano, eu vou te dar um exemplo. Cara, quando eu falo pra você é o seguinte, cara. A galera, vamos começar com polêmicas, cara. Eu adoro polêmicas. Eu quero! Quando a galera fala é o seguinte, cara. Quando eu falo pra vocês uma coisa, é que a galera, mano, o esporte no Brasil aconteceu o seguinte, no Brasil também, mas no mundo. Mas principalmente aqui. Porque o futebol fudeu pro esporte, o barato. Fudeu, fudeu a imagem do esporte. O pessoal perdeu a noção do que realmente é o esporte, por causa até de uma rinha, de uma briga que se criou com o futebol. Porque o cara começou a achar que o futebol é simplesmente o moleque que vem, o maluqueiro, ganha dinheiro pra caralho, ganha dinheiro demais, pra ficar aí comendo tudo que é mulher, analfabeto. E criou esse estigma, né? Uma coisa, um estereótipo pro esporte que não é nenhum pingo, verdade. E colocaram foco nisso. E, na verdade, é o seguinte, cara. Você imagina, mano, você pega um cara de 18 anos, até menos, né, na idade que você vai. E, de repente, assim, qual que é o sonho de todo mundo, cara? O sonho de todo mundo, a gente diz, o jovem, o molecão. O que que é? Porra, mano, ele ser um jogador profissional, ter muito dinheiro e ser famoso, catar todo mundo. De repente, você tem tudo isso. Aí vem um cara pra você e fala assim, ô, você tem que ter cabeça. Não é pra puta que eu pariu, cara, ter cabeça, cara. Você tá brigando pra ter isso a sua vida inteira. Agora eu tenho, o que que é ter cabeça? Tem que ter cabeça. Como é que é ter cabeça? Eu sonhei com isso, cara, e agora eu tô vivendo o sonho. Eu não vou usar, não vou fazer. Desfrutar da parada. Então, cara, você vê que isso acontece muito, assim, ó. E a história, o que que acontece? Então, o cara vai de cabeça, não tem quem guie. Por isso que eu falei, a falta da direção. Cara, a direção é tão importante, cara. O mentor, o malandro que te dá a direção. E isso é importantíssimo, mano.